E a pólvora já virou rotina do menino Vida louca desde sempre, bota a cara em gatilha, tira Minha de frente do morro, tudo nosso em São José O fuzil joguei pro alto, no tetão da Santa Fe Quem é, quem é, é os menores mais forgados Que não sou profissional, que não andava descalço Quem é, quem é, rabiscado e tatuado A vela cheia de palhaço, nossa guerra é ponto estar Tudo, ela sabe que nós tem condição